Oh yeah! Outstanding! Games! Ah! Pobre soldier! Mas tudo bem. Olha o sniper aqui. É, sinceramente eu não sei o que está acontecendo. Acho que o pessoal estava só zoando. E de repente eu e mais um pohado de gente conectamos para atrapalhar a zoeira deles. É, fazer o quê? Team Fortress é para ser jogado. Então, é... Caguei, mas morri finalmente. Ainda estou confuso. Estou confuso, eu não sei o que está acontecendo. Mas vamos, a gente está defendendo e vamos nessa. Acho que dá para vocês perceberem que eu ainda estou cansado. Eu estou um cacareco esses últimos dias por conta do serviço. Estou bem contente com o serviço, diga-se de passagem, é bem da hora. Mas eu estou cansado pra caramba. Então vamos lá ver o que rola aqui. Aquele Pyro, acho que é aquele Pyro que eu vi antes. Um Pyro que parece um Spy, mas não é um Spy, é um Pyro mesmo. Acertei lá, temos um Demoman. Consegui acertar uma nele. Vamos botar umas Sticks aqui. E voltar para buscar vida. Vamos tacar as Sticks lá. Duas acho que está bom para começo de conversa. Eles estão tentando chegar na gente por ali. Meu Deus do céu. Aquele Sodrin ali que é um risco. Vamos fazer um Spam para tentar botar ele para trás. E buscar essa vida aqui. Acho que eu vou pular ali. Será que eu consigo? Joia. E deixa eu descer aqui. Talvez eu consiga pegar o inimigo por trás assim. Vamos atrás daquele Sniper lá. Ele não espera a gente aqui. Esperto fugiu aí. Isso mesmo Sniper, melhor você correr de mim. Senão sai morrer de novo. Ok, o Soldier me viu. Oh, Jossa. É, esse Soldier vai ser dureza. Eles estão empurrando o carrinho. Não pode deixar não isso aí, hein. Dois random crits. Meu Deus do céu. Deixa eu trocar para Pyro que talvez eu consiga dar um jeito nele. Vamos ver. Só espero que eu dê respawn logo. Ixi, 12 segundos. Eles vão ganhar isso aqui. Meu time parece que, com exceção do Nomad aí, não consegue fazer nada direito. Não que eu esteja fazendo alguma coisa direito, mas... É... Tá complicado isso aqui, hein. Tá bem complicado isso aqui. Onde será que foi o Spy? Eu me pergunto. E tem gente lá no carrinho. Não pode deixar não, hein. Esse Sniper malucão aqui. Maior figura. Ok, ali temos um Soldier. Deixa eu tentar subir aqui. É complicado que eu estou ficando sem munição. Um dos problemas do Digreaser é que ele consome mais munição no Air Blast. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar a munição. Ah, que munição. Joia. Vamos buscar essa vida aqui também. Pra gente poder sair e pegar os cara de frente. E vamos lá. Acho que assim eu consigo atrapalhar um pouco a vida daquele Soldier lá. Ele vai ficar ali, ó. Ele espera eu dar o Air Blast, tá vendo? É, é. Ele é esperto esse Sasuke-kun aí, viu. O cara é espertão. Vamos deixar fácil pra aquele Soldier lá não. Deixa eu tentar pegar a munição aqui. Peguei, joia. Certo, o Magic dele está ali. Não deu nem um pouco certo isso. E acho que meu time vai perder agora nessa. Não, o Magic limparam a área. E aí morreu o Nahuel. Vamos lá, time. Vocês conseguem. Vamos nessa. A gente tem que segurar isso por dois minutos. Eu tenho fé. Certo, ele tem uma Sentry bem ali fora. Que vai ser um grande problema pra nós. Ok, o Demon Man morreu. Mas eu preciso me curar aqui. O Jossa Jossa Heavy ali tá terrível. E ele sabe onde eu tô. Eu preciso dessa vida. Ai, meu Deus, tá todo mundo ali. O time inteiro deles, meu Deus do céu. Deixa eu trocar pra Soldier. Nossa, a gente tem cinco Soldier. É, não. Não vou trocar pra Soldier, não. Não é à toa que eles estão com três Rebs. É, agora a gente perdeu isso aqui. Tá louco. Não tem o que fazer. Olha o tamanho do spam que eles estão fazendo. Meu Deus do céu. Bom, mas eu matei dois aqui e me vinguei. Então, menos mal. Mas é, vamos mais um pra ver se a gente tem uma coisa mais bacana aí. Ok, a gente tá aqui em Gold Rush agora. Pobre Engineer aí, meu inscrito. Gordinho, tadinho. Vamos tentar ajudar aqui contra esse Scout. Pronto, jóia. Tá meio vazio aí. O pessoal desconectou. Enfim, mas... Tudo bem. A gente tá chegando aqui. Tenho certeza que mais gente vai entrar. Já tá entrando, tá vendo? Então, só esperar, na verdade. Nossa, o Engineer já tá botando as coisas. Será que eu consigo subir ali naquele cantinho? Olha, não é que dá pra subir aqui. Eu jogo o jogo desde 2012 e ainda não tinha me tocado que dava pra subir aqui. Que legal. Que lugar bacana. Eu não sabia. Muito bacana. E é. O pessoal ainda tá entrando aí, então vamos esperar aqui. Vamos dar a volta. Acho que esse primeiro setor vai acabar bem rapidinho porque são seis contra quatro. Mas, de qualquer maneira, é um mapa longo aí. Tem três setores pra cada lado. Vai dar pra gente jogar bastante. Certo. Não vou matar o Engineer ali porque ele é meu inscrito. O gordinho. Deixa ele lá fazendo as coisas do Engineer dele. Ele vai ficar feliz. Acho que eu vou subir aqui. Vamos ser malvados. O Joss deu. Não deu pra ser malvado. Porcaria. Coitado desse Soldier. É, não. Isso aqui vai acabar rapidinho. Tem ninguém jogando, na verdade, no time deles. Demoman com a vida cheia. Meu Deus do céu. Nem queria matar aquele Scout lá, mas tudo bem. Pelo menos os times equilibraram aí. Mas vai desequilibrar rapidinho, tá vendo? Eu preciso de ajuda. E o pessoal não capturou, hein? Tá doido. Vamos ver se o Magic me ajuda aqui. Isso. Valeu, Magic. Isso é top, cara. Ó, um Spy aqui, picaretão. O que o Spy tá querendo? Eu imagino que isso não foi um Dead Ringer. Mas o Magic morreu, infelizmente. Vamos vir por aqui. Parece que eles estão brigando até, hein? Acho que os caras não desistiram. Isso é bom. Isso é bom. Mas o Sniper sabe onde eu tô. Certo. Deixa eu ver o quê. Ah, tem uma Mini Sentry ali. Jói. Destruí ela. Soldier vai tentar pular em mim. Deixa eu me proteger. Que é o Sniper mirando em mim ali. Isso é ruim. Isso é péssimo. E morri. Para o Cachorro Patriota. Vai, vamos lá time. Só... Isso. Beleza. Jói aqui o Spy. Acho que ele é o meu inscrito esse cara aqui. E aí? E aí? Inscrito. Gente boa. É isso aí. Certo. Vamos lá para mais um aqui. Vamos ver se a gente ganha também esse. Certo. Certo. Vamos lá para mais um aqui. Vamos ver se a gente ganha também esse. Certo. Servidor encheu. Vamos tentar ser zoeiros um pouquinho para variar. Deixa eu ver até onde eu consigo ir andando igual um beldo. Só espero não morrer no fogo cruzado aqui. Esse engineer não decide onde ele quer botar a Sentry dele. Certo. Tem um Teleporter lá em cima. Eu vi a partícula dele. Tem um Spy lá olhando para ver se consegue fazer alguma coisa. E eles têm uma Sentry ali. Eu não quero passar por ela. Vamos vir por aqui. Até que a gente está conseguindo ir longe, hein? Assim, eu não pensei que eu fosse... Ah, o Spy aqui... Isso. Ah, valeu um dinheiro. Ah, ele está vivo ali ainda. É, mas ele não atirou em mim. Então, beleza. É, acho que ele não vai tentar fazer nada demais. Não me dê o Backstab, Spy, por favor. Eu peço isso porque, assim, se fosse eu, eu daria o Backstab no cara. Eu não teria dó, não. Vamos ver. Ah, o Soldier vai me matar agora. Poxa vida, Soldier. Bom, mas tudo bem. Até que fomos longe. Eu não achei que eu fosse tão longe assim. Tudo bem que o meu time estava com o carrinho até ali já. Então, é... Então, vamos nessa. Vamos dar um pulão aqui. Tentar jogar umas Stick bem ali na portinha. Isso ajuda o time. Beleza. Vamos nessa. O pessoal não quer brincar, então eu não vou brincar. Vamos jogar sério. Era bom se esse Magic me desse um Overheal só e eu ficar super feliz. Vamos lá. Tinha alguém aqui, pelo que parece. Joss. Deixa eu voltar a buscar a vida que eu vou precisar. Ok, tem um Soldier. Ah, morreu. Mataram ele. Certo. Nossa senhora, tá lotado de gente ali. Foguete crítico. E outro. Meu Deus do céu, o pessoal tá com sorte pra crit hoje. Tá louco. Certo. Consegui uma posição bacana, mas acho que eles têm uma Sentry ali. Deixa eu botar minhas Sticks lá. Jóia. Pelo menos o Magic morreu. Eles têm mesmo alguma coisa ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar desse lado aqui. Talvez eu cons... Ah, não. Já destruíram. Beleza. Nosso Heavy e nosso Magic estão terríveis. Certo. Certo. Vamos ver se eu consigo chegar a algum lugar assim de novo. Pobre Spy aí. Vamos lá, vamos ver. Porque tem um Soldier aqui já querendo matar todo mundo. Vamos vir bem pro cantinho aqui, porque talvez ele não pegue a gente. A gente já tem uma Mini Center aqui pra nos proteger. O complicado é que, tipo, quando eu tô nesse Taunt, parece que eu consigo colidir com o pessoal do Mative. Ó, temos um Heavy bonzinho. Ih, mas ele vai morrer. O Sniper não vai respeitar o Heavy bonzinho. Pobre Heavy bonzinho. Eu queria o sanduíche dele. Ahahahahaha. É, seu Heavy bonzinho. Faz parte. É isso aí. Ixi, agora eu tô morto aqui. O Spy me deixou de boa ali. Meu inscrito bonzinho. Cara legal. É, mas o Soldier não vai... Ah, ele me deixou de boa. Olha só que bonzinho também. Mamãe Dini vai me matar. É. Poxa vida, Sam Fisher. Qual a necessidade disso? Não sei porque eu reclamo, porque eu faço a mesma coisa. Eu nunca deixo o pessoal só ficar brincando também. Então, aí estou tendo um pouco do meu próprio remédio. Vamos dar um pulão lá pra ajudar. Aí a gente empurra esse carrinho aqui. Poxa, pensei que eu fosse conseguir matar o Sniper ali. Meu Deus do céu, esses críticos tá louco. Parece que esses Soldiers do time deles aí tem a maior sorte com o crítico. Queria eu ter essa sorte também. Bom, eu não posso reclamar. Vira e mexe nos meus vídeos. Eu consigo um crit atrás do outro também. Poxa, que ferido. O Magic passou reto. Meu Deus do céu. Mas eu não vou reclamar de Magic. A gente nunca pode reclamar de Magic, viu gente. É injusto com eles. Eles só estão tentando ajudar. É, mas eu vou morrer aqui. Ui. Obrigado, Sniper. Agora o Magic está curando. Isso é bom. Certo. Tinha alguém ali. Se eu não me engano, tem um Sniper ainda. Mas... Ah, aqui um Soldier de Direct Hit. Isso não é bom. Opa, opa. Aí, morri. Cachorro Patriota. O cara joga bem. Certo. Eles têm uma Mini Sentra. Deixa eu pular aqui para trás do time deles. Joia. Ah, a Mini Sentra é nossa. Não é deles, não. Beleza. Está no saco isso. Meu Deus, como é que o Soldier chegou para trás da gente? O Sniper deu dar um T-Kill no Heavy. Não foi. Não, Nomad. Não foi dessa vez. Mas é. Bem fácil isso. Só ver o pessoal dando Rage Quit. Quer ver? Olha lá. Já saiu um. Ah, saiu um só? Ah, não. Saiu um só. Saiu outro. Ok. Esse povo chorão aí. Mas entrou mais um aqui. Acho que já já vai equilibrar também. Vamos ver como é que a gente se sai na defesa. Eu sempre tenho a impressão que nesse mapa é mais fácil você atacar do que defender. Eu não sei por quê. Talvez seja porque isso é verdade. Enfim, deixa aí nos comentários qual é a opinião de vocês. O que vocês acham. É Gold Rush isso? Eu acho. É Gold Rush isso? É. Eu acho que é Gold Rush. O que vocês acham? É mais fácil você atacar ou defender? Eu acho que é mais fácil você atacar. Se você tem um Magic aí soltando o Zuber, dificilmente você vai ficar empacado. Ah, eles têm um Magic agora também. Mas eles ainda estão com bem menos player. Oito contra cinco. Vai ser difícil eles atacarem. Cinco, quatro, três, dois, um. Lá vai o Pyro tentar refletir as minhas biroscas. Mas as minhas armadilhas pegaram o Magic dele. Tem jeito não, senhor Pyro. Opa, tem um Sniper lá. Certo. E tem um Spy por ali também. Saiu um Spy. Deixa eu ver onde é que esse Spy vai. Ah, aqui o Picareta. Coitado. Opa, temos aí o Cachorro Louco, aquele Soldier bonzão lá. Nossa Senhora, esse Headshot no Demoman foi épico, hein? O Sniper vai recuar. Melhor eu nem ir atrás dele. Ok, lá... Ah, ele não recuou não. Ele vem ainda de volta. Certo, certo. Eles estão começando a vir com um pouquinho mais de força, hein? Ah, aí conseguiu, gordinho aí. Conseguiu dar o Backstab em mim. Isso é bom. Bom. Aí, tá vendo? Eles estão conseguindo atacar. Eu acho que a minha teoria é verdade, hein? É mais fácil atacar do que defender nesse mapa. E complicado porque eles têm um Sniper mirando bem ali, ó. Pegaram. Meu Deus do céu! Ok, tem um Sniper ali. Acertei alguém. Nem sei quem, nem como, mas acertei. Deixa eu sair daqui porque senão eu vou morrer. Tenho certeza. Nossa Senhora, ainda bem que eu não morri nesse pulo. Ai, obrigado, Magic. Eu estava precisando do Senhor. Certo. Pobre Soldier vai morrer ali pro Pyro. Acho que eu vou subir ali. Ver se eu consigo ajudar o time daqui de cima. Spy de Pyro. Pobre Soldier vai morrer ali pro Pyro. Acho que eu vou subir ali. é vida. Valeu, Magic. Certo, olha lá a galera tentando chegar em nós aqui. O Magic deles morreu, isso é bom. Sempre bom conseguir matar o Magic. Acho que eu vou pular lá no spawn deles. Eu morri, mas valeu totalmente a pena. Melhor coisa é pular nos snipers assim pra pegar. Pra pegá-los com Karma Melee. Eu preciso aprender da Market Garden, viu gente? Market Garden, Market Garden. Fica aquela pá do Soldier. É complicado porque eu sou ruim com... Meu Rocket Jump eu consigo usar, mas eu não sou bom em Rocket Jump. Então isso me dificulta. Mas é da hora, eu preciso aprender a fazer isso algum dia. Opa! Nem vi aquele Soldier, ele tinha aparecido ali. Certo, deixa eu voltar pra me curar aqui. Felizmente ele não conseguiu me matar, a gente só não pode deixar ele ficar no carrinho, hein por favor, mano. Por favor. Certo. É, o Magic não vai me dar um Overheal aqui. Complicado esses Magics que não curam o time todo, sabe? Que tipo, ficam num cara só e pronto. E assim, é lógico que você precisa dedicar no seu Pocket. Mas é muito importante que você cure o resto do time também e dê Overheal e esse tipo de coisa. Isso faz diferença. Será que seu Spy que eu acabei de matar? Acho que não, hein? Agora eu vou morrer pro pai. Mas acho que não era, não. Ah não, acho que era ele mesmo. Enfim, Spies. Mas vamos lá, a gente tá defendendo bem. Três minutos mais, certo. O Magic tá lá com o Soldier. Toma um Stick desse lado aqui, só por via das dúvidas. Opa, e tem um Sniper lá. Ah, valeu o Magic. Valeu pelo Uber. Tipo, a gente não vai matar ninguém aqui assim, mas pelo menos curou a minha vida. Deixa eu recuar agora. Pra eu não tomar Headshot lá daquele Sniper malandrão. Será que eu consigo pular ali? Eu acho que eu consigo. Beleza. Vou tentar pegar eles aqui pelo lado. Pobre Pyro. É bom dar Blast, Pyro. Tudo bem que eu venho ele de surpresa ali, mas faz parte. Vem, Soldier. Vem, vem. Ah, Jossa. O Pyro tava esperto dessa vez. Eu preciso dessa vida aqui, senão eu vou morrer. Vamos fazer uma armadilha aqui assim. E ver se eles tentam virar o canto. Aqui não, Jossa. Espalhou ali as minhas coisas. Vamos ver. Acho que eles não vão ser bobos de virar ali. Vamos passar lá, mas não vamos usar sticks. Vamos deixar a armadilha lá. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. É, aqui eu tô num lugar bem ruim pra lutar contra esse Soldier. Acho que é melhor eu sair daqui. Ok, alguém morreu. Explodi minhas sticks lá também. Será que o Magic vem comigo? Pode soltar, Magic. Jóia. Vamo lá. É, não consegui matar ninguém porque eu sou ruim. Mas o Magic fez tudo direitinho. Tadinho do Magic. Valeu, Sniper. Esse Soldier direct hit é que tá me dando medo, viu? Vou fazer um spam lá só pra machucar eles um pouco. Vou fazer um spam aqui. Beleza, matamos alguém. Ai, meu Deus. Agora é a minha hora. Agora é que eu vou morrer. Tem um Scout bem aqui do lado. Ai, o Soldier! É, assim de perto... Pelo menos ele errou dois tiros, tá vendo? Então, pelo menos... É, pelo menos não sei o quê. Não sei o que eu tô falando, mas... Certo, vamo lá. 15 segundos. Só não deixar eles pegarem que aí a gente tá firmeza. Esse Spy nubinho aí. Capaz dele me matar, inclusive. É só o que falta. Só falta ele me matar aqui no revólver. E aí... Ai, ai... Não é que ele não me matou? Mas a gente ganhou de qualquer maneira, então tá... Tá beleza. Enfim, espero que vocês tenham curtido o vídeo meio nada a ver aí, galera. Foi divertido. Eu aguardo vocês próximo. Até mais, pessoal. E falou. Tchau, tchau.